Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal SotoTrader e seja bem-vindo a nossa segunda aula do nosso curso gratuito sobre análise técnica clássica. Um roteiro para que você que está começando agora, dê seus primeiros passos na direção do sucesso e na busca da consistência no mercado financeiro. Tudo é uma questão de mérito, tudo vai depender do seu esforço, da sua dedicação, da sua vontade de vencer. O mercado financeiro é para poucos, apenas 10% conseguem sucesso no mercado, mas a maioria realmente acaba perecendo durante o caminho, acaba quebrando a sua conta, acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque não se profissionaliza, porque leva isso como um jogo, como um centro de apostas e tem uma mentalidade apostadora. E infelizmente essas pessoas ao longo do prazo acabam perdendo muito dinheiro para o mercado financeiro e para as instituições financeiras que são profissionais do mercado, que atuam aqui dentro da Bolsa de Valores. Tudo bem? Então o objetivo desse curso não é realmente poder esmiuçar o tema, é um tema muito amplo. Eu esmiuço esse tema dentro do meu curso, que está na descrição do link aqui. São 132 aulas, são 85 horas de conteúdo. Eu passo para você de maneira bem detalhada todos esses critérios dentro do meu curso e construo um conhecimento mais consolidado. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês quais são os temas que são abordados de maneira mais prática e objetiva, mostrando para você o que eu, Oliver, considero mais importante, onde você deve despender mais energia de um aprendizado, para que você possa construir seu conhecimento dentro dos ensinamentos da análise técnica clássica. Tudo bem? Tudo bem, então se você está chegando agora, se inscreva no canal, anote o sininho, ajude a divulgar esse conhecimento e vamos lá para o nosso start do nosso curso propriamente dito. Tudo bem? Então a análise técnica surgiu por volta do século XV, gente, tá? E ela tem alguns princípios básicos, tá? Qual que é o método? Qual que é o conceito básico da utilização da análise técnica clássica? Ela procura observar o comportamento do passado para identificar tendências para o futuro. Ela usa padrões de repetição gráfica do passado para poder identificar probabilidades de repetição desses padrões no futuro. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente sabe que esses padrões se repetem, mas a grande questão é o seguinte, quando eles se repetem? A gente sabe que o mercado é caótico, mas ele é caótico dentro de determinados padrões. É até um paradoxo isso, mas é verdade. Os padrões eles se repetem, mas nós nunca sabemos quando eles vão se repetir. Essa é a grande magia do mercado. Então com o tempo e experiência você vai criando um feeling com relação à possibilidade de repetição desse padrão. O conhecimento vai te abrindo a porta para a interpretação de você poder identificar dentro de um cenário de probabilidades a possibilidade de repetição desses padrões. Tudo bem? Tudo bem, Oliver. Eu entendi. Eu entendi. Então com a análise técnica clássica nós não temos certeza absoluta e nenhum trade existe, tem nada. Não existe certeza absoluta sobre nada no mercado financeiro. O que existe é uma expectativa, é um cenário de probabilidades que você vai estar identificando conforme o seu estudo, conforme o seu conhecimento. Então aprenda isso. Nunca existe certeza de nada. Se alguém falar que é certeza, é mentira. É mentira, não existe certeza de nada. O mercado financeiro é um mercado de risco e ponto. Tudo bem? Tudo bem. Então a análise técnica clássica também não leva em consideração fatores externos, como cenário macroeconômico, nada disso. Quando você está estudando a análise técnica clássica, você está estudando o gráfico. O gráfico é a representação do caminhar do preço. O gráfico é a representação do caminhar do preço. Mostra o preço, a oscilação do preço do ativo. Isso que você tem que entender. Então quando você olha para o gráfico, você está olhando para os candles, para as barras aqui, você está vendo o deslocamento, a amplitude do preço dentro do tempo. Onde nós temos aqui o preço, nesse exemplo que eu estou usando o dólar, dentro do tempo. E conforme o ativo, a oscilação do preço dentro do tempo do ativo. E nós como os traders somos especuladores. Nós ganhamos dinheiro como? Literalmente fazendo previsões, fazendo apostas. Nós entramos aqui em uma operação, por exemplo, e apostamos, digamos, que o preço vai subir. Eu aposto o meu dinheiro, eu faço uma especulação financeira, dizendo que o preço vai subir. E se o preço começa a subir, e a minha entrada está aqui, e realmente esse preço começa a subir, eu começo a ganhar dinheiro conforme essa oscilação, conforme essa minha previsão vai acontecendo. E a contrapartida é verdadeira também. Se eu entro aqui em cima e digo que o preço vai subir, mas o preço começa a cair, eu começo a perder o meu dinheiro porque eu errei a minha previsão, eu fiz uma especulação errada. Então você pode entrar tanto na compra, acreditando que o preço suba, tanto como na venda, acreditando que o preço caia. Nós como traders somos especuladores do mercado financeiro. Nós fazemos literalmente apostas. No começo eu tinha um pouco de relutância de falar essa palavra, porque eu não quero comprar a bolsa com um cassino, alguma coisa nesse sentido, porque realmente não é, né? Não é, é uma coisa bem diferente, mas no final das contas é uma aposta que você faz, é uma especulação na variação do ativo que você faz, tudo bem? É assim que a gente ganha ou perde dinheiro no mercado financeiro. E a gente nunca tem certeza de nada, entenda isso, tudo bem? Então, da análise técnica clássica, nós buscamos padrões repetitivos dentro de uma visão mais holística do mercado, mas nós nunca temos certeza de nada. E nós temos aí modelos matemáticos e estatísticos para poder buscar a probabilidade da repetição desses padrões. Existem figuras já consolidadas no mercado, formações gráficas. Ora, se eu sei que os padrões se repetem, então eu consigo... A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar esses padrões no gráfico, né? Aí existem formações gráficas, figuras gráficas de repetição, de continuidade ou não, para você identificar esse padrão. Então, existe todo um estudo em volta da repetição desses padrões. Então, tenha isso na sua cabeça. Tudo que a análise técnica clássica faz é aumentar a sua probabilidade de identificação da repetição de determinado padrão no modo geral. Mas você nunca vai ter certeza, já que a análise técnica clássica é um estudo subjetivo e empírico em determinado momento, em determinada abordagem. E também tem uma objetividade na busca de padrões de repetição. É isso que eu quero que você entenda. Tudo bem? Tudo bem, Oliver. Eu entendi. E outra coisa, ela serve para... Ah, Oliver, mas serve só para o mercado brasileiro? Não. Serve para qualquer mercado, em qualquer ativo no mundo todo. Por quê? Porque a análise técnica clássica tem um fundamento muito forte, que esses padrões de repetição são baseados na psicologia humana, através da ganância, euforia, medo, desespero. Pessoas que ganham dinheiro e perdem dinheiro. Esse sentimento é comum em todas as pessoas do mundo. Então, os mercados têm o mesmo comportamento. Existem mercados com características específicas. Baixa liquidez, alta liquidez, mais negócio, menos negócio, mercados mais rápidos, mais direcionais. Mas isso é característica do mercado. Mas, no modo geral, o padrão psicológico por trás desses mercados é o mesmo. Porque são pessoas que estão operando esse mercado. Você concorda? É, Oliver, eu concordo. Então, funciona em qualquer mercado do mundo. Tudo bem? Então, a análise técnica clássica é uma ciência, em parte uma arte, sobre aspectos objetiva e sobre outros aspectos subjetivas. Porque baseia-se em métodos computadorizados para monitorar a psicologia da multidão. Olha que interessante. Olha que interessante. Tudo bem? Então, quando você olha um gráfico desse, no final das contas, você tem que ter uma coisa em mente. Aí vem uma situação que eu quero comentar com você. Quando você olha um gráfico desse aqui, gente, o que você olha? Primeira coisa que você tem que saber, você está olhando aqui o preço. Você está olhando o preço. Você está olhando o deslocamento do preço em uma escala temporal. Tudo bem? Aí você está vendo aqui o deslocamento, a amplitude, a cotação do preço. Está mais caro, está mais barato. Outra coisa que você tem que ver, que é importante. Quando você avalia um gráfico desse, você tem que ter uma mentalidade de um comerciante. Quando você quer comprar alguma coisa, você quer comprar barato para vender caro. E quando você quer vender alguma coisa, você quer vender mais caro do que você pagou. Certo? Então, é a mentalidade do comerciante. A Bolsa de Valores é um grande balcão de negócios. É isso que você tem que entender. E isso é uma das coisas mais importantes que eu falo para você aqui nesse curso. E é isso que as pessoas não entendem. A lei da oferta e demanda. Toda vez que você compra, eu, você, qualquer pessoa, a gente quer comprar barato. O que é barato no gráfico? O preço está aqui em abaixo. E a gente quer vender aqui em cima caro, na cotação caro. Eu quero pagar R$ 5,00 no dólar e quero vender o dólar por R$ 5,00, para ter lucro nessa variação de preço. Então, é assim que as pessoas ganham dinheiro. Comprando barato e vendendo caro. Então, primeiro, o gráfico é uma representação do preço. Segundo, você sempre vai tentar comprar barato ou vender caro. Tudo bem? É nessa variação que você ganha dinheiro. Ai, Oliver, isso é claro. Não, não é tão claro porque você vê que você estuda a análise técnica clássica, estuda o gráfico, através de padrões de figuras, mas você esquece que isso aqui é um preço. Isso aqui é um mercado de negócio, um grana de bancão de negócio. Que as pessoas atuam dessa maneira, com a lei da oferta e demanda. Quando tem mais gente querendo comprar, o preço sobe. Quando tem mais gente querendo vender, o preço cai. É uma coisa óbvia e isso você tem que ter na sua mente desde agora. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, eu entendi. Então, quando nós falamos de compradores, quando nós falamos de compradores, nós estamos falando, no modo geral, aqui, dos touros. Então, você vai ver várias bibliografias por aí. Quando se fala de compradores, fala-se de bull, dos touros. E quando fala-se de vendedores, fala-se de beers, ursos. Tudo bem? Os touros são compradores na tendência de alta, quando o preço sobe. E os beers são os vendedores na tendência de baixa, quando o preço desce. Tudo bem? Então, o mercado autista é um bullish e o mercado baixista é um bearish. Tudo bem, gente? Ficou claro? É uma nomenclatura simbólica utilizada no mercado financeiro e você vai achar isso em qualquer artigo por aí. Tranquilo, Oliver, eu entendi. Legal. Outra dica legal é o seguinte. Gente, no começo, principalmente para você que está começando a estudar agora, foque em um artigo só. Foque em um mercado só. Especialize-se em um mercado. Hoje, na bolsa de valores, no modo geral, para operações day trade, que são operações de curtíssimo prazo, que a gente vai estar falando para vocês, existe aqui na BMF Brasil, dois mercados. São os mercados de futuros. O mercado de dólar, de futuro de dólar, o mercado futuro de índice. Calma que eu vou falar tudo isso para vocês. Então, você vai pegar um desses mercados e vai se especializar. Vai bater nessa tecla até você aprender. Quando você aprender e começar a extrair dinheiro desse mercado, se você quiser, você vai para o segundo mercado. E aí, você testa. Porque o mercado de dólar é diferente do mercado de índice. São perfis operacionais diferentes. São abordagens operacionais diferentes. São mercados diferentes, mas dentro do padrão de repetição da psicologia humana. Mas o dólar é o mercado mais volátil, mais errático. E o índice é o mercado mais direcional. Em dias de normalidade, não em dias de crise como hoje. Tá ok? Então, você tem que se especializar em um mercado. Não adianta você querer estudar tudo ao mesmo tempo, que você não vai conseguir. Principalmente, se você está começando agora. Cria a sua base. Se especialize em um ativo. E depois, com o tempo, você vai trabalhando essas questões. E vai buscando outros artigos dentro do seu perfil emocional. Para que você tenha maior facilidade e continue o aprendizado. Outra coisa. O aprendizado na bolsa de valores nunca acaba. Nunca acaba. Você sempre tem que estar entranado. Você sempre tem que estar estudando. Por exemplo, que nem agora. Olha, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui. No dia 21 de março. Olha como o mercado mudou com essa crise mundial. Olha como a percepção do mercado mudou. Agora, para você que é um profissional, você vai ter que calibrar o seu gráfico. Mudar, de repente, os indicadores. Melhorar a sua leitura. Ampliar o seu stop. Uma série de coisas que você vai fazendo no dia a dia. O mercado nunca é igual. Todo dia ele é diferente. E essa é a grande magia do mercado. No que pede os padrões de repetição. Eles repetirem com uma certa frequência. Mas o mercado nunca é igual. Aprenda isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, um dos princípios básicos para que você domine o mercado financeiro. São três eixos. São três pilares básicos para você dominar o mercado financeiro. Primeiro, e o mais importante. Acredite, é o mais importante. No começo, eu achava que não. Mas, conforme a gente vai criando conhecimento. A gente percebe que, no final das contas, o mais importante é a parte psicológica. É o controle emocional. É a paciência e a disciplina. Se você tem paciência e disciplina, mesmo que você não tenha muita técnica, você consegue ainda extrair dinheiro do mercado financeiro. Agora, eu falo por mim. Eu era uma pessoa muito ansiosa. E sou ainda. E eu estudei tanto que eu dominei a técnica e aprimorei a técnica. Mas, no começo, mesmo assim, eu não conseguia extrair dinheiro do mercado financeiro. Qual que era o problema? Eu já tinha estudado tanto. Eu já sabia todos os padrões de repetição. Eu tinha tudo decorado. No simulador do mercado, eu ficava rico, ganhava horrores de dinheiro e ia para a conta real e quebrava. O que acontecia? Psicologia, mente, paciência, medo, disciplina. Eu era uma pessoa indisciplinada. Quando eu ia para o mercado real, a ganância batia na minha porta. Então, o controle emocional, a paciência, a disciplina, para você poder aplicar a técnica de maneira apurada, é o que vai diferenciar, fazer você virar a chave e ter sucesso no mercado financeiro. Outra coisa que você tem que ter, não adianta, é justamente a parte técnica. Como agir, identificar os padrões, sabe? Ter a parte técnica, a parte teórica, a parte didática e também o conhecimento aplicado na técnica, no dia a dia, no mercado financeiro. E, por fim, dinheiro, né, gente? Por fim, dinheiro para você poder operar. Aí, quando a gente fala dinheiro, a gente está falando de controle de risco, gestão de risco, né? Aliado com o controle emocional. O dinheiro, no mercado financeiro, ele não é um fim em si mesmo, ele é uma ferramenta. Um trader profissional não pensa em ganhar dinheiro. Ele tem prazer em operar. Ele tem prazer em saber que a sua leitura está apurada, que as suas previsões se convalidam. É dessa maneira que você tem que pensar. Você tem que pensar em ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você tem que pensar em fazer uma boa leitura e o dinheiro vai ser consequência. Aprenda isso. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tempos gráficos. Bom, aí você pode escolher vários tempos gráficos, vários estilos gráficos. Basicamente, hoje, gente, existem dois tipos de gráfico do mercado. O gráfico temporal, que é o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Você escolhe o tempo que você quer ver, onde a formação de cada barra dessa aqui, ó. Cada barra dessa aqui chama-se candle. E daí você escolhe, por exemplo, o gráfico de 1 minuto. Vou escolher aqui, ó. 1 minuto. 1 minuto. Então, aqui está representado, cada barra dessa representa o deslocamento do preço dentro de cada minuto. Agora, eu vou colocar 5 minutos. Cada barra dessa, agora, representa o deslocamento do preço no intervalo temporal de 5 minutos. Então, esses são gráficos temporais. E existem gráficos atemporais que não levam o tempo em consideração. Por exemplo, o gráfico de Renko. Se você colocar aqui 5R, você vai ter um gráfico atemporal. A gente vai falar sobre os tipos de gráfico mais para frente. Mas, basicamente, existem gráficos temporais e atemporais. Eu sugiro que eu não vou entrar em muito detalhe nos gráficos aqui nesse curso. Aqui no meu canal tem vários vídeos que eu falo sobre a comparação, a diferença entre gráficos temporais e atemporais. E qual que é a melhor forma de interpretação de cada um. Existe melhor ou pior? Não, não existe melhor ou pior, gente. O que existe é aquele que você se adequa mais, se você se adapta mais. Cada forma de visualização tem vantagens e desvantagens. Tudo bem? Vai daquilo que você está procurando. Vai daquilo que te agrada mais. Vai daquilo que você consegue interpretar melhor. Aquilo que você consegue interpretar melhor. Tudo bem? É isso que eu quero que você entenda. Legal. Então, os gráficos temporais, no modo geral, tem gráficos de períodos anuais, mensais, semanais, diários, intraday. Os gráficos de intraday tem aí uma infinidade de 15 minutos, 60 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minutos, entre tantos e tantos outros gráficos por aí. Tudo bem? Tudo bem. Mas, a grosso modo, gente, na bolsa de valores, existem alguns tipos de operadores. Operadores de longo prazo, que operam gráficos semanais. Operadores de curto prazo, que operam gráficos diários. E day traders, que operam gráficos intraday de 15 minutos, 1 minutos, 5 minutos e assim vai. Então, são três classificações. São os operadores de longo prazo, que operam gráficos maiores. A pessoa que fica, chama-se swing, a pessoa fica semanas posicionada no artigo. Ou operadores de curto prazo, que a pessoa fica 1, 2 ou 1 semana no artigo posicionado. Ou operadores de intraday, que a pessoa faz operações, que a gente chama de day trade. Que é a classificação que eu me enquadro, que a maioria das pessoas busca, por causa da alavancagem. Por causa dos ganhos agressivos. São operações dentro do mesmo dia. Para isso, você usa gráficos temporais menores, time frames menores, de 1 minuto, 15 minutos e assim sucessivamente. Tudo bem? Tudo bem. Eu entendi. E daí existe uma série de técnicas de compilação de uso de gráficos e time frames diferentes. Por exemplo, você pode ser um day trade, você pode fazer operações no gráfico de 5 minutos. Só que você vai usar o gráfico de 15 minutos ou o gráfico de 1 hora, para você identificar níveis de suporte, resistência. Para você ver a visão mais macro do artigo. Você imagina o seguinte, que você está numa floresta. Você está dentro de uma floresta. Quando você está dentro de uma floresta, você olha para o lado, você tem uma visão daquele momento. Daquele momento. Da das árvores, daquela região que está à sua volta. Mas você não vê se você está num topo, numa montanha, numa floresta. Você não vê se você está num vale, num precipício. Você não tem uma visão mais holística. Agora, se você sobe em cima das copas das árvores, ou seja, você muda a tua percepção de visão, você sobe em cima das copas, você já tem uma visão da região. Agora, se você sobrevoa a floresta com um helicóptero, você vai ter uma revisão da topografia geral. Você tem uma visão mais avançada do que está por vir e do cenário do terreno da floresta. E a mesma coisa na utilização dos tempos gráficos. Quando você usa um time frame menor, você está vendo o que está acontecendo ali. Naquele momento, naquele pequeno intervalo de tempo, uma visão mais limitada. Quando você vai para um time frame intermediário, você consegue ver uma visão mais holística da região como um todo. E como você vai para um time frame maior, você vê toda a dinâmica do preço. Então, existem várias e várias estratégias que você pode usar para poder operar. Você vai operar no gráfico menor, mas você vai tomar a sua decisão com o auxílio de time frames maiores, para que você tenha uma visão mais holística da dinâmica da aumentação do preço. Para que lado vai o mercado? No final das contas, todos os subterfúgios que nós usamos, nós usamos para responder uma pergunta muito básica. Para que lado vai o mercado? Será que ele vai subir ou será que ele vai cair? Aí, existem milhares, milhares. Veja bem, tem muitas e muitas técnicas para você responder essa pergunta. E todas elas são de caráter subjetivo até grosso modo. Porque, na verdade, nós nunca sabemos. Nós nunca sabemos. Se alguém fala para você que sabe, é mentira. A gente nunca tem certeza. O que nós temos são probabilidades. Tudo bem? Então, inclusive, aqui no meu canal, eu falo sobre Alexander Elder e o Triple Screen. Dá uma olhadinha aqui no meu canal para você entender melhor essa utilização de maneira técnica dos tempos gráficos. Está ok? Tudo bem, Oliver. Eu entendi. Eu entendi. Que legal. Tendo isso exposto, aí vamos para os tipos de gráficos. Nós temos vários gráficos. Temos gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de candle. Cada um tem a sua interpretação, tem técnicas. Por exemplo, olha só. Você olhando um gráfico desse aqui. Você consegue perceber quais são os topos, os fundos? Olha, eu consigo perceber. Por exemplo, aqui tem um topo, aqui tem um fundo. Fica fácil visualizar. Agora, por exemplo, se eu mudar esse gráfico de ticks, por exemplo, aqui para linha, observe. Mudar aqui para linha, de repente vai ficar mais fácil você entender onde estão os topos e os fundos. Traçar níveis de suporte e resistência. Olha só, quando você muda para linha. E tem gente que trabalha com linha, gente. Tem analista que trabalha com linha, não se engane. Você que já tem um primeiro contato, fala aí quem do stick é o melhor que tem. Não é, gente. Não existe melhor e pior. Tem gente que trabalha linha para traçar níveis de suporte e resistência. Olha como é que isso mostra para a gente as faixas de negociação, onde o preço aceitou trabalhar e faixas de rejeição. Agora, se eu mudo para um gráfico de ticks, por exemplo, 5R, você vai ter uma outra visualização. Olha a compilação. Aí você vê a frequência de mercado. Você vê o robô trabalhando. O mercado é robotizado, ele é feito por robôs, por grandes instituições financeiras. O robô trabalha em frequência. Fica muito mais fácil você identificar níveis de suporte e resistência. Grafo de linhas, grafo de ticks. Tem vários e vários estilos gráficos que você pode olhar. Tudo isso a gente vai comentar de maneira bem, assim, esparça aqui nesse curso. Porque não haveria tempo necessário para poder falar tudo isso. Mas se você quer aprender tudo isso, tem o meu canal aqui. Que tem outros vídeos gratuitos que eu falo sobre todas essas questões. Ou se você realmente quiser algo mais consolidado, invista em conhecimento. Invista em conhecimento. Se você economizar agora, você vai perder todo esse dinheiro que você está economizando na bolsa de valores quando você for para a conta real. Você pode... Tem o meu canal aqui à disposição para você... O meu canal não. O meu curso à disposição aqui na descrição do link para você aprender de maneira consolidada. Tudo bem? Tudo bem, olha. Eu entendi. Tranquilo. Então, tem vários estilos gráficos. Quendo, chiques, linhas, barras, entre tantos outros. E daí, cada gráfico desse tem a caracterização da máxima, mínima, fechamento e abertura. Cada candle desse aqui, gente, tem sempre... Quais são os elementos básicos do candle? Quais são os elementos básicos do candle? Aqui, vamos pegar esse candle aqui. Eu sempre vou ter, quando eu trabalho de candle, uma abertura, uma máxima, uma mínima e um fechamento. Isso que eu quero que você entenda. Ai, Oliver, como é que eu faço para interpretar tudo isso? Eu tenho um curso gratuito, que são 10 aulas sobre candle, chique, no meu canal. Dá uma olhada, onde eu falo todas essas características e interpretações. Tudo bem, gente? Tranquilo. Vamos lá, então, dar uma olhada agora. Escalas. Temos escalas logarítmicas e escalas aritméticas. Mas, no modo geral, nós usamos escalas logarítmicas, tá, gente? Eu não vou entrar no mérito. Vai dar uma olhada aqui. Vamos pausar. Vamos dar uma olhada aqui. Na escala aritmética, a distância de 1 para 2 é igual. Na escala logarítmica, há uma diferença no cálculo da escala. No modo geral, nós usamos escalas logarítmicas. Quando você for pegar uma plataforma como essa aqui, você vai... Essa aqui é a tua escala. Essa aqui é a tua escala. Você está vendo? Geralmente, geralmente, nós usamos escalas logarítmicas, tudo bem? Casas decimais, transparentes, escalas logarítmicas. Você vai colocar isso na sua plataforma, mas não vai entrar na questão. Volume. Veja bem, a gente vai voltar a abordar essas questões de uma maneira um pouco mais detalhada, tá? Eu tenho um curso completíssimo. É o curso mais completo sobre volume da internet. E eu posso falar isso para você aqui no meu canal sobre volume. De maneira gratuita. Dá uma olhadinha que eu tenho um curso completo sobre volume. Mas, no modo geral, gente, para quem está começando agora, o volume, ele prediz o direcionamento do mercado. O volume alto, uma tendência de alta, ele confirma a tendência. O volume baixo, numa retração, um pullback, uma pequena retração, uma pequena barrigada, mostra que isso aqui é só um pequeno pullback. Existem umas séries e séries de interpretações com relação ao volume. O volume, ele é uma das chaves para você entender a dinâmica da mutação do preço. E a gente vê o volume como uma ferramenta muito básica, que é o volume. Você vai colocar aqui na sua plataforma, volume, qualquer plataforma tem isso. Volume financeiro, com cor, por exemplo. Esse aqui é o volume. O volume, ele é a chave de interpretação, tá? Para que você possa entender a dinâmica da mutação do preço. Ele prediz, ele prediz o direcionamento do preço. Ele prediz a possível convalidação de topos e fundos. Ele, você vai analisar o volume dentro de cada barra dessa. Essa é uma ferramenta muito, muito importante, tá? Para que você possa ter uma assertividade maior nas suas operações. O volume financeiro. É uma ferramenta, já estou dando um toque para você. Obrigatória. Mesmo que você for só grafista, é uma ferramenta obrigatória. Em qualquer gráfico, tem que ter o volume financeiro. E a gente vai voltar a falar dele com mais calma. E se você quiser uma coisa detalhada, tem aqui no meu curso ou no meu canal aqui também uma série sobre volume. Onde eu falo tudo isso de maneira detalhada para você. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro, olha. Tranquilo. Aí o gráfico de candles chiques. Eu tenho um curso completo no meu canal sobre o gráfico de candles chiques. Padrões de reversão, figuras, sombras, marubuzus, duogis, morning star. Tem toda uma teoria bem completa, bem bonita inclusive, sobre os candles chiques. O padrão psicológico que representa cada candle, a formatação de cada candle. Cada corpo desse aqui, gente, tem um significado. O tamanho da barra, que chamamos de spread, tem um significado. O tamanho da sombra tem um significado. Então, isso aqui mostra para mim sentimentos de mercado. A teoria por trás do candle chique mostra sentimentos de mercado. Por exemplo, eu vejo que aqui a pernada está em uma pernada de alta. Perceba, você está vindo em uma pernada de alta. Aí o preço perde força, lateraliza. Vou mostrar para você que está começando agora. Você vem em uma pernada de alta. Aí chega um momento que o preço perde força, ele lateraliza. E daí ele começa a entrar em uma pernada de baixa. Ele começa a reverter o movimento. E daí você olha esses candles aqui nessa região. Com esses grandes pavios e sombras. Com o corpo pequeno. Mostra a indecisão, indefinição. A perda da vontade do movimento prévio na continuação da tendência de alta. E de repente você vê um grande candle vermelho. Um grande marobuso de força vermelho. Dando start nesse movimento com o volume alto. Aí você vai fazer sempre a avaliação do candle com o volume. É obrigatório. É obrigatório. Se você quer ser um trader profissional. Fazer a avaliação da formatação do candle com o volume. Isso chama-se VSA. Volume Spread Analysis. Tem aulas aqui no meu canal. Para se você quiser ter uma assertividade maior. Tudo bem? Aí você vai entender se isso aqui é um candle com volume direcional. Ou isso aqui é um candle com volume de defesa. Uma série, série de interpretações. Não vou falar sobre o gráfico de candles. Tem o curso completo aqui no meu canal. Tudo bem? Então o gráfico de candles no modo geral. Ele é utilizado para você poder entender. Essa questão sobre a dinâmica do preço. O sentimento do mercado. O gráfico de linhas. Aquele que eu mostrei anteriormente para você. É utilizado para ver níveis de suporte e resistência. Suporte e resistência. Qual que é o gráfico de linhas mesmo, Oliver? Aqui, meu amigo. Minha amiga trade aqui. Aqui você tem vários tipos de gráficos. O gráfico de tempo id, de elite. O gráfico de linha. Você consegue ver melhor níveis de suporte e resistência. Porque isso aqui mostra o caminhar do preço. O caminhar do preço. Tudo bem? Tem várias e várias interpretações. Vamos ver aqui. Gráfico de ponto e figura. É pouco usual aqui no Brasil. Pouca gente usa. Eu também não estudei esse gráfico de ponto e figura. Então, eu não estou habilitado a falar para vocês. É uma coisa que eu já li. Não gostei. Achei um pouco complexo. Então, não vou poder ensinar. Mas está aqui na literatura para vocês. Está bom? Eu ensino aquilo que eu sei. Não vou ficar dando uma de expert aqui. Nunca estudei gráfico de ponto e figura. Não posso falar sobre gráfico de ponto e figura. Tudo bem? Então, eu vou dar por encerrado essa aula. Na próxima aula, eu vou falar alguns conceitos básicos. Análise técnica clássica. Zig-zags ascendentes, descendentes, tendência lateral, LTA, LTB. Então, esse é um roteiro. De uma maneira, uma sinopse de maneira resumida. Para você que está começando agora no mercado financeiro. Que é um norte, um guia para estudo. Me siga aqui no canal. Que você vai aprender comigo de maneira gratuita. Mas, se você realmente quiser consolidar conhecimento. É uma coisa que eu sempre falo. Aí as pessoas falam. Ah, você quer vender curso. Mas, é por óbvio. Na verdade, eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês aprendam. Se você olhar aqui o meu canal. Você vai ver que o meu canal é um grande centro de conhecimento de forma gratuita. Eu não negligencio nada. Tudo que está no curso, está aqui no canal. Só que aqui no canal, os temas são esparsos. E no curso, você vai construir o seu conhecimento de maneira sólida, consolidada. Do básico ao avançado. Você vai entender o mais importante que as pessoas não entendem por aí. Que é a real dinâmica da aumentação do preço. Como é que o preço se movimenta? Por que ele se movimenta? Por que ele para aqui? Por que ele faz um zigue-zague? Porque você vai ter a resposta para você fazer a leitura do preço. A leitura. O grande segredo é você aprender a fazer a leitura do preço dentro do cenário condicional. A gente avalia o preço aqui, neste momento, nessa pequena lateralização aqui. Depois dessa pernada de alta. Mas eu estou analisando a leitura. O cenário condicional com o preço é como se fosse um bom livro. Em que você tem a abertura, o começo da história. E daí você vai lendo esse livro. E conforme você é um bom leitor, você tem a percepção de deduzir o que pode acontecer nos próximos capítulos. E é isso que nós fazemos. Nós usamos todas essas técnicas. Todas essas ferramentas. Mas o grande sacado, o grande segredo é ler o preço. Aprender a focar no preço. O preço sempre é o foco. O preço sempre é o foco. É a chave para que você possa aumentar a sua probabilidade na hora de você colocar o seu dinheiro em risco. Tá ok? Grande abraço. Se inscreva no canal. Obrigado pela atenção. E até a próxima aula.